A moça caminhada vem sendo feita de uns dias Na humildade e transparência, sem simpatia De quebrada em quebrada, invadindo balada Fechando garrafas novinhas descontroladas Batendo cabeça querendo saber Afinal, qual que é a fita desses caras? 2012, vem com nós! O meu bonde tá passando O castelo de ouro que nos patrocina Fornece um e trinta, a vaca fitiva bandida Ganhou, viu que o bonde era zica De saber qual que era a fita então Vem com o bonde menina Vem com a prima que é vida Deixa que nós te explica Se quiser encostar na chifra Tem festinha, tem bebida Pode trazer as amiga Porque os parce é a mesma fita Ó, ostentação Forgar faz parte da diversão Só quem é do bonde e do bronx Vai, 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 levanta a mão Lacrou, cai pro jet de veloz Seja junto com os passagem ou net De acoste ou de ed Na de choque ou o mag Quando nós passa elas mede Joga na cara dos moleque E se nós dá uma atenção Ha, ha! Elas inloquecem! Mas quem deu as cartas? Fui eu! Quem puxou o bonde? Fui eu! E se hoje eu tô forgando O mérito é seu? Não, não! Claro que o mérito é meu! Tu batalha, tu conta! Se tu conta, tu folga! Batalhamos, conquistamos Tamo forgando de nave do ano E assim nós leva a vida Se quiser saber qual é a fita Simplifica o par bonita Vê com nós que nós te explica É assim que nós estamos levando Seguindo, lutando, batalhando De pouco a pouco conquistando O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer tentando Seguindo, lutando, batalhando Tirando onda de nave do ano O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer tentando Seguindo, lutando, batalhando Tirando onda de nave do ano O céu é o limite O céu é o limite Nós vai ficar rico ou vai morrer tentando Entendeu? Essa que é a fita Magrele Menê DJ Menor Tamo junto com o Dizinho Tamo de volta O meu bonde tá passando Um, dois, três, quatro, 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 quatro. O céu é o limite Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto